Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Gabiru da Moto Mecânica Bibica. Estamos aí com mais uma Tiger 800, a XRT. Finalizada! Estamos aproveitando que aqui no Rio Grande do Sul agora está dando esse calorzinho, esse verão. E as motos tudo vindo aí para nós dar aquele talento, cuidar com muito carinho. Galera, essa moto aqui a gente deu uma atenção muito especial na bolha. A bolha estava muito arranhada, mas muito arranhada mesmo. E a gente fez todo o trabalho e ela está aí, cristal de novo. Foi feita uma lavagem completa na moto, pulindo os coletores também. Estamos vendo aí todos os detalhes. Cara, muita gente não gosta e gosta. Eu acho muito legal esse azul fosco da Triumph. Acho muito bacana, ficou bem diferente. Combina, fica legal. Mas é aquilo, só um gosto. Tem gente que não gosta. Tudo nos mínimos detalhes. Galera, lembrando a todos, a gente está deixando o nosso canal do YouTube sempre atualizado. Nosso Instagram, Facebook também. Se você estiver curtindo, deixa aquele like, compartilha. Interage com a gente aí, deixa um recado, uma mensagem. A gente sempre tenta responder o mais rápido possível. Logo, logo, nós estamos voltando com mais moto aí para vocês. Aquele abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri